A cidade de Caxias do Sul conta com 2.233 quilômetros de rede de tubulação de água. Por consequência, muitos trechos dessa extensa estrutura que fornece água para a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul apresentam problemas que resultam em vazamentos e suspensão do abastecimento. Neste ano, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Caxias, o SAMAI, concentrou trabalho na troca de redes antigas. O diretor-presidente da autarquia, Gilberto Meletti, explica que essa ação começou ainda em 2021. Nós temos nas nossas redes muito antigas, então estamos substituindo essas redes para que possamos ter uma condição melhor de dar a condição de medida. Então, essas perdas, nós tivemos nos últimos dois anos um trabalho realizado e fortemente este ano, em 2022, conseguimos reduzir 10% de perdas. Sim, nós temos uma ideia, nós temos em Caxias do Sul 2.233 quilômetros de rede dentro da nossa cidade de Caxias. Então, nós não podemos estar buscando a solução de toda a rede, porque nós temos que fazer as implantações, por exemplo, de adutoras. Nós já fizemos duas adutoras, muito grande, uma na Maurício Hirowski, na zona ali da Bairro Bela Vista, naquela região. E também fizemos uma que vai até Altos de Galópolis, passando por São Virgílio, que também é uma adutora que foi implantada para que a gente diminuísse as perdas. E também nós temos as perdas comerciais, quais sejam. Por exemplo, nós temos um bairro hoje, Altos de Galópolis, que estamos com 450, próximo a 500 ligações de água, que até então era fornecida água sem ter hidrometragem. E era, além dos custos da logística do transporte de levar água para o caminhão-pipa, botaram nas caixas, hoje nós temos, já não temos mais esse custo e também está totalmente hidrometrado. Isso é uma perda comercial que nós temos que deixarmos de ter. O marco do saneamento determina que os municípios brasileiros precisam atender 99% da população com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgotos até 2033. Melete explica que Caxias já atende pouco mais de 97% da população com água. Por já atender de forma ampla a área urbana, o Samae projetou, ainda em 2021, o fornecimento para o interior do município. Bem, esse trabalho está sendo realizado desde 2021, foi uma das metas que nós estabelecemos, porque nós temos que atingir, dentro do marco, 99% da população atendida. E nós estamos hoje com 97%, 97% e mais alguma coisa. E o que falta é o interior, porque a área urbana está totalmente atendida. Então, nós fizemos um trabalho, no ano de 2021 já fizemos 48 quilômetros de rede para o interior, e agora nós já estamos, no ano de 2022, já atingindo mais de 40 quilômetros de rede, já atingindo 13 mil famílias. Um investimento de mais de 10 milhões de reais que nós estamos fazendo para dar esse atendimento à nossa população. O que acontece? Existe uma demanda muito grande, essa demanda é reprimida, que não vinha sendo feita e hoje a gente estabeleceu. Todo mundo, a satisfação de ter água na sua torneira, então nós temos muitos processos em andamento. Por exemplo, hoje nós temos um grande problema, que é o abastecimento do nosso distrito de Santa Lúcia de Piaí, na área urbana do distrito. Os postos que nós tínhamos lá são de baixa capacidade, inclusive um deles agora está com certos problemas, e nós estamos também solucionando agora, conseguimos fazer a locação e buscamos um outro posto com alta capacidade, e nós vamos atender toda a área urbana com sobra ainda de volume de água, toda a área de Santa Lúcia de Piaí, e iremos fazer em torno, estamos projetando já, e já fizemos encontro com a comunidade, mais 28 quilômetros de verde em diversos pontos da área de Santa Lúcia de Piaí. Da Central de Conteúdos do Grupo RS com o repórter Fernando Lewinsky.